Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, esse é o canal Violão Católico Dessa vez eu trouxe aqui pra gravar comigo o Valentim Que é um grande amigo aí de coral de São Francisco O maior rosto é você aqui, Valentim, pra gente Nossa, é um prazer muito grande estar aqui com você E participando junto com você Desse novo, dessa nova aventura Dessa nova empreitada sua Nesses vídeos pro Youtube Nesse canal de Violão Católico Vai ser um prazer participar, muito grande, viu? Isso aí E pra esse vídeo, né? A música que a gente escolheu foi Ave Maria de Gounod Eu vou tocar uma versão simplificada adaptada pro violão Depois eu dou mais uns detalhes de algum arranjo Vamos lá? Ave Maria de Gounod Dessa vez, você não tem um prazer? A música que a gente escolheu foi Ave Maria de Gounod E a música que a gente escolheu foi Ave Maria de Gounod E a música que a gente escolheu foi Ave Maria de Gounod E a música que a gente escolheu foi Ave Maria de Gounod E a música que a gente escolheu foi Ave Maria de Gounod E a música que a gente escolheu foi Ave Maria de Gounod Ave Maria de Gounod Ave Maria de Gounod Ave Maria de Gounod Ave Maria de profundo Então pessoal, o tom original dessa música é em Ré maior Porém, pra adequar melhor na voz do Valentim Eu desafinei o violão em um tom Mas eu tô tocando nos acordos originais Ou seja, eu tô tocando aqui em Ré, mas tá saindo o som do Dó maior O dedilhado que eu usei pra essa música é um dedilhado simplificado Tô usando o polegar, indicador, médio, anelar, indicador, médio, anelar e indicador É isso aí pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Agradecer mais uma vez o Valentim Muito obrigado Valentim Prazer, viu? Foi um prazer muito grande Gostei, adorei a experiência Essa é a primeira experiência minha Quem sabe mais outras vezes É um prazer, espero que gostem Pra que eu possa retornar É isso aí pessoal, não esqueça de deixar a curtida aí pra ajudar a gente Inscreva-se no canal, apertem no sininho da notificação Também vão à nossa página no Facebook, curtam a nossa página Sigam a gente no Facebook Também comentem aqui embaixo sugestões ou críticas pra esse nosso vídeo Pra gente tentar procurar sempre melhorar Fiquem por dentro aí dos próximos vídeos Toda segunda-feira, terça-feira um vídeo novo E é isso aí pessoal Fiquem por dentro Fiquem por dentro E aí Fiquem por dentro